Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Silmara e eu sou proprietária aqui da loja móveis usados Campo Novo, gente, e vamos agora para mais um vídeo aqui no canal e já aproveitando que você aí não é inscrito, já se inscreva no canal e ative as notificações. Bora lá, gente, ver o que a gente tem de novo aqui na loja. Começando aqui, pessoal, eu já quero mostrar em primeira mão para vocês este balcão de 1,20m da Bertolini. Ele é três gavetas, sendo uma falsa, do meio não abre. Três portas, eu vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês internamente. Ele possui uma, já é com uma pia, tá? Uma pia de inox da marca Geo Plus. Tem o concreto embaixo para facilitar aqui. Olha, o balcão está super bem conservado. Essa gaveta, ela não abre por conta da bacia, tá, gente? É perigoso, não pode insistir muito. Quem puxar é perigoso, tá, quebrar o... Aqui também, ó, por dentro, gente, é todo de aço. As gavetas são maravilhosas. Eu adoro porque elas são todas de ferro. No aço, tá, da Bertolini. Vamos abrir aqui ele por dentro para vocês olharem. Ele também está... Vou abrir todas as gavetas para ver se clareia melhor aqui para vocês. Olha, ele é um balcão... Ele está bem conservado. Essa parte aqui é apenas um adesivo que o proprietário colocou, o antigo proprietário, para proteger a parte do aço aqui por dentro. Evita de riscar, evita de criar ferrugem também. Esse aqui é aquele adesivo que a gente compra em papelaria, chamado papel contact. contact. Tá, ele é um plástico adesivo. Ó, está bem conservado. As portinhas também estão fechando direitinho. Tá vendo? O balcão, gente. E a gente tem também aqui o aéreo. E eu já... Daqui a pouquinho eu já passo para vocês o valor de todos eles, tá? Esse é o aéreo da Bertolini de três portas. O aéreo... Eu ainda tenho que fazer a limpeza direitinho nele. Mas ele também está bem conservadinho. Está apenas sujinho. Mas está bem conservado. São... Aqui ele tem uma prateleira... Possui uma prateleira nas duas portas. Tá? Como vocês estão vendo aqui. E ali, na última porta, ele é abertinho. Ideal para quê? Para você estar colocando peças mais altas, como liquidificadores. Para quem não gosta de deixar exposto, né? Cabe ali liquidificador ou batedeira tranquilo. Uma outra peça que eu tenho aqui também é este paneleiro. É da Bertolini também. Ó, as duas portinhas de cima são com vidro. As outras... As outras quatro portas são fechadinhas. No total, gente, são seis portas esse paneleiro. E por dentro, tudo da mesma forma. Tudo forradinha, com papel contact. Ó, tem muito espaço. Está vendo? Bastante espaço para estar colocando as panelas. Dá para pôr o copo, o prato. O que vocês acharem melhor aí. Aqui é vidro. Essas borboletinhas aqui, ó. Já veio. A gente pode estar tirando também. Tá? Aqui não foi colocado papel contact. Só nas outras de baixo. Mas, ó, tem tudo bem conservadinho. Vocês podem ver. Da mesma forma que está aqui, está aqui também. Tudo muito bem conservado. Vou fechar aqui. Agora. E a gente vai falar, gente, aqui de valores. Bora lá, pessoal. Olha aqui quem já está aqui dentro do armário. João, sai do armário. É assim, gente. As crianças gostam de brincar aqui dentro. Eles entram mesmo. Dentro das coisas. Tem hora que a gente tem que ficar de olho. Que é bem perigoso. Se cair alguma coisa, né? Ó, vamos lá. Esse balcão, pessoal, ele é... O valor dele já com a pia está saindo no valor de 570, tá? Se for pagamento no dinheiro, eu consigo fazer aí uns 550 no conjunto. No balcão com a pia. Lembrando que subiu bastante. Hoje o preço de novo aqui vai estar uns mil e pouco. Os dois juntos. O balcão e a pia. O balcão na média de 800 e poucos reais. E a pia 200 e poucos também. Aí, totalizando, vai dar mais mil reais. E aqui no móveis usados, você vê que ele está bem conservado. Você leva aí ele para casa por 550 reais. A peça de cima, gente, está saindo no valor de 260. Criançada. Criançada, criançada. E, pessoal, o paneleiro aqui. Ele está saindo por 420 reais esta peça, tá? Consigo arredondar aí para 400. Se for no Pix ou no dinheiro mesmo, a gente consegue arredondar para 400 reais. Mas ele está bem conservado. E um paneleiro deste aqui, hoje, você estaria pagando a média de 900 e pouco. O paneleiro hoje. Então, está menos da metade do valor. Eu acho que é um preço bem acessível aí. Lembrando também que os valores mudam conforme a região. Mas eu acredito que os preços subiram no Brasil inteiro. Os valores dos móveis, né? Então, não vai estar muito diferente aí da região de vocês também, não. E eu tenho aqui também outros paneleiros que estão aqui do meu lado. Aqui é o da Bertolini também. Esse aqui. E esse outro aqui, que se eu não me engano, Tela Sul, que é o mesmo valor, tá, gente? Estão super bem conservadinhos. Principalmente esse da Tela Sul, que está bem novinho, ó. E o valor é o mesmo. Não tem diferença, tá? É só... Só o cliente mesmo chegar aqui na loja, olhar... E ver, a gente já faz entrega para o cliente. Pessoal, outra peça que chegou para mim também foi a Stacan Box aqui. Ela é uma box de solteiro. De molas ensacadas, tá? O colchão é separado da base, ó. Separa aqui. E é uma cama marrom, tá bem conservada, tá? O tecido dela aqui é linho. Tá bem conservada mesmo. O valor dela é 480 reais. Hoje o preço, de novo, tá saindo 800 e pouco, mais ou menos. Então, como ela tá bem novinha, ela tá 480. Vale a pena, porque ela tá bem novinha mesmo. E é de molas ensacadas. É de solteiro, lembrando aí, tá? Então, pessoal... Ó, esse foi o vídeo de hoje. Era isso que eu queria passar para vocês, tá? Mostrar esses 4 itens que chegaram aqui na loja. São os últimos que chegaram. Então, eu já corri aqui fazer um vídeo para mostrar para vocês. Assim que chegar mais coisas, eu já vou fazendo mais vídeos e já vou mostrando também. Então, para isso, gente, se inscreva no canal, tá? Não deixe de assistir os vídeos, de curtir, deixar o seu like. E de ativar as notificações também. Assim, você vai receber os vídeos toda vez que eu postar aqui. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, pode ficar por aí nos comentários. Tchau, tchau!